Muito bom dia, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Y Talks da série Recalculando. A gente vai começar daqui a dois, três minutos, tá bom? Até já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom dia, pessoal. Bom dia, enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Este é o primeiro Y Talks da série Recalculando do ano. E a gente escolheu um tema incrivelmente efervescente, relevante, urgente e com um time de debatedores que a gente acha que vai dar um painel incrível, talvez um dos melhores que a gente já teve, certamente. E esse tema é sustentabilidade. E a gente vai falar um pouquinho do tema, da relevância dele, além do meio ambiente, que é a visão mais natural da gente pensar em sustentabilidade normalmente. Como sempre, na série Recalculando, a gente vai dividir essa apresentação em três partes. A primeira parte eu vou dividir com vocês. Meu nome é Marcos Calhari, eu sou CEO da Ipsos do Brasil. Grande parte do conteúdo que a gente levanta regularmente no mundo inteiro, normalmente a gente está fazendo um tracking a cada 15 dias, desde fevereiro de 2020, sobre sensação da população, como as pessoas estão se sentindo, que esperanças que elas têm, que medos que elas têm. E eu vou dividir com vocês as informações mais frescas que a gente tem. Esse módulo a gente chama de um mundo hoje. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação, cujo título é o tema da nossa live de hoje, que é sustentabilidade além do meio ambiente. Quem vai apresentar é a Peppa Bailey. Ela lidera a prática da Ipsos, a partir da Inglaterra, sobre mudança climática e sustentabilidade. Então, a gente tem um departamento especializado nesse tipo de, nesse olhar, nessa perspectiva, obviamente, dada a relevância tão grande do tema. E, na sequência, vai ter um painel de discussão, e esse painel que eu acho que vai ser muito, muito, muito rico, composto pelo Leandro De La Rue, que é o Head Global da Natura de Inteligência de Categorias e Portfólios. Leandro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer ter você aqui. Sibeli Zanota, que é diretora de Corpo Itaferas na Danone. Sibeli, muito legal você estar aqui. Obrigado mais uma vez. Ana Laura Sivieri, que aceita mais uma vez o nosso convite, que é diretora de Marketing e Comunicação Corporativa na Braskem. Ana Laura, brigadão. A Tânia Serqueira, que lidera a nossa prática de inovação aqui na Y Brasil. Inovação é a nossa área que lida com produtos, processos e serviços novos. Então, a introdução ou alteração de processos e serviços, e, obviamente, numa situação de mudanças de hábitos e comportamentos, que a gente viveu ou vive ainda nos últimos dois, três anos, ganha muita importância, revisão de portfólio, relevância e adequação com as grandes crenças. E quem vai moderar, como sempre, Diego Pagura, nosso Chief Client Officer aqui da Y no Brasil. Lembra vocês que uma parte mais rica desse painel de discussão são as perguntas que vêm de vocês na hora. Então, por favor, na caixinha da plataforma, do GoToWebinar, tem aí um item que é perguntas. Não deixem de colocar. E muitas vezes que a gente não consegue responder todas, então, obviamente, a gente tenta seguir a ordem que elas sejam colocadas. Na medida em que os temas forem aparecendo na cabeça de vocês, os comentários, as dúvidas, não deixem de colocar, para a gente garantir que a gente vai ter mais tempo para responder as perguntas que virem de vocês. Ok? Bom, começando a falar um pouquinho de como está o NUDE hoje, no mundo, mas em particular na América Latina e no Brasil, eu acho que a gente está começando um ano diferente, na medida em que o nosso grande antagonista não será mais a COVID. Isso não acontece porque a COVID ou a doença já tenha sido superada. Na verdade, ela acontece porque uma porção de outras coisas começou a aparecer com urgência, gerando a enorme preocupação. Esse gráfico que eu estou mostrando, ele vem de um estudo que a gente chama de What Worries the World? do que preocupa o mundo. Ele é feito em 28 países e a gente pergunta quais são as três principais preocupações no seu país naquele momento, nesse caso, em janeiro. E aqui a gente fez uma análise dividindo Latam e o resto do mundo. Latam está em verde e o resto do mundo está em azul. Vocês podem ver que crime e violência, pobreza, desigualdade social e corrupção são as três maiores preocupações da América Latina. É um pouco diferente do Brasil, já vou mostrar, mas nesses três itens muito superiores, eles apresentam uma preocupação muito maior dos latinos, dos latino-americanos do que do resto do mundo. No resto do mundo, a gente vê uma preocupação ainda maior da COVID, muito maior em saúde pública, se vocês descerem, vão ver que a diferença da Barra Azul é muito maior, e mudança climática, também, muito mais, maior percentual de preocupados em outros países globalmente do que na América Latina. Se a gente olhar a evolução dessa informação, a gente vê a subida importante, a linha de inflação, que estava lá embaixo, que é aquela linha cinza, sobe bastante fortemente desde a segunda metade do ano passado, e volta a subir, crime e violência, como vocês podem ver, enquanto cai COVID de maneira geral. Isso aqui é informação também de América Latina. É interessante notar que outros itens que são permanentemente citados com maior preocupação na América Latina, saúde pública, desemprego, desigualdade e pobreza, eles sempre foram muito altos, sempre assim, em torno de 40%. COVID que entrou, evidentemente, com uma preocupação muito maior, mas já se apresenta abaixo desses itens na América Latina. No Brasil é um pouquinho diferente, mas não muito, a gente também vê COVID mais para baixo, apesar de ter subido, esses números à direita de cada um dos itens, eles significam a mudança da leitura anterior, portanto, COVID cresceu 6 pontos percentuais, estava ainda mais abaixo, mas mesmo assim só está em sexto na lista, no ranking de preocupações dos brasileiros. Pobreza e desigualdade lá em cima, também diferente dos latino-americanos, que têm criminalidade e violência. Pobreza e desigualdade, maior preocupação dos brasileiros, saúde pública, desemprego, corrupção política, criminalidade e violência. Quer dizer, são coisas que estão aí, sempre tiveram aí, talvez tivessem saído um pouco do radar nos últimos dois anos em função da COVID, mas que voltam com toda a força. Por isso que eu digo que a COVID não será o principal antagonista do brasileiro no ano de 2022, não porque a doença foi superada, mas porque a gente tem tantos outros problemas que não desapareceram e, na prática, foram até intensificados nos últimos anos. Por que isso acontece? É uma mistura de fatores. Em primeiro lugar, é a crença na vacinação. Aqui a gente perguntou, esse estudo foi feito no final de 2021, sobre esperanças e crenças para 2022, ou seja, o que você espera que vai acontecer. Essa pergunta era, eu falava justamente sobre vacinação. Mais de 80% da população mundial receberá pelo menos uma dose da vacina de COVID em 2022. No Brasil, 76% das pessoas acham esse o número muito maior do que a média global, que é 56%, 20 pontos a mais. Então, de fato, a gente trata que a doença será superada eventualmente, mesmo que ainda não tenha sido, muito por fé na vacina e que a vacina será universalizada. Ainda assim, há uma preocupação grande com inflação. Também havia a crença no final de 2021, que em 2022 os preços aumentarão mais rapidamente do que a renda das pessoas. O Brasil, aí você vê que 80% das pessoas já acham isso, quer dizer, é um número maciço, maciço. Há preocupação com inflação e ela já está sendo incorporada nos nossos comportamentos em 2022. Mas, como sempre, por parte dos latinos, há muita esperança, há muito otimismo no caso do futuro. Até porque essa pergunta é uma pergunta relativa. ela fala que estou otimista que 2022 será um ano melhor para mim do que foi em 2021. 2021 foi um ano muito ruim. Quase dois terços da população brasileira disse que 2021 foi muito ruim para a própria pessoa e para a família. Então, é natural que haja uma esperança de que será melhor. Aqui a gente está vendo o Brasil, 82%, dizendo que sim, há um certo otimismo com relação ao futuro. Uma outra perspectiva que eu queria trazer, é uma perspectiva que sai do estudo de tendência, essa não é do estudo que a gente fez de esperanças para 2022, e ela tem um horizonte longitudinal bem maior. Ela começou em 2013, então a gente está falando daqui de quase 10 anos de estudo dessa variável. Uma das perguntas das tendências que a gente identifica, obviamente, é a tendência com preocupação climática, e é a concordância com a seguinte pergunta, estamos nos encaminhando para o desastre mental, se não alterarmos nossos hábitos rapidamente? Quer dizer, é uma pergunta quase alarmista, no sentido de preocupação com a mudança climática. E é interessante notar que em todos os países, esse número sobe desde 2013, em todos, quer dizer, mesmo alguns que apresentaram alguma queda em algum momento, como, por exemplo, Estados Unidos e China, todos voltam a subir mais recentemente. No caso do Brasil, a subida desde 2013 é de 13 pontos percentuais, chegando a um número de 91% da população acredita nesta frase, ou seja, que se a gente não mudar os hábitos, estamos nos encaminhando para o desastre ambiental. Quer dizer, a preocupação é não só universal, quase toda a população brasileira demonstra essa crença, que é uma crença preocupante, evidentemente, e, claro, e crescente. Então, por mais que ela não seja a primeira preocupação hoje, neste momento, que neste momento é, de fato, a pobreza e desigualdade, a violência, os problemas que são muito mais terrenos, imediatos, mais urgentes, mas a preocupação com a mudança climática está aqui. Assim que o brasileiro conseguir ter um respiro de preocupações imediatas, o que eu vou comer na próxima refeição, essa preocupação climática e ambiental não deixa de existir. Então, essa é a primeira conclusão, eu acho. Não há um trade-off entre as preocupações urgentes e as preocupações importantes. Elas não é mais um ou, eu me preocupo com uma coisa ou outra, eu estou preocupado com tudo, sim. Isso eu acho que é uma mudança importante, um legado que fica da pandemia. Uma outra coisa importante, que também acho que é um fortíssimo legado da pandemia, apesar de ter começado antes, é que as pessoas esperam das empresas um papel ativo e um protagonismo na ação. Aqui, especificamente, a gente pergunta sobre danos do aquecimento global, mas a gente nota isso também em problemas sociais, em participação ativa na sociedade. A gente recentemente teve, nos últimos dias, uma polêmica ligada ao nazismo, por exemplo, à liberdade de expressão, e as empresas se posicionaram. Então, há essa esperança. E um outro tipo de problema, que eu acho que vai ser mais intenso ainda, no Brasil, em particular, nesse ano, em função da eleição, é a questão da divisão e da polarização, que gera uma falta de empatia, essa preocupação do brasileiro de não ser compreendido e de estar vivendo num mundo cada vez mais intolerante. Aqui, esse gráfico que eu estou mostrando é a concordância com a seguinte frase, as pessoas em meu país se tornarão mais tolerantes umas com as outras. E o número de pessoas que concordam, o percentual de pessoas que concordam nos países com essa frase, é muito baixo. No Brasil, são 27%, praticamente, uma cada quatro, concordam que as pessoas no Brasil se tornarão mais tolerantes. E eu lembro aqui que, no começo da pandemia, havia uma esperança muito grande de que a pandemia unisse os países, que, por interesse coletivo, um inimigo comum, traduzido através da COVID, houvesse uma união maior e uma capacidade de iniciativa coletiva maior. Isso, a gente está vendo aqui que não acontece. Mas, ao mesmo tempo, traz um outro tipo de problema, que é a intolerância, que é a falta de empatia e que é a falta de respeito uns com os outros. Então, o que eu acho que a gente está vendo aqui é um cenário em que, por mais que a COVID ainda esteja presente, ela não é a principal antagonista. Ela não vai ser, e os especialistas dizem que vamos conviver com ela por muito tempo, mas, ainda assim, ela não será a principal antagonista. Os problemas econômicos, particularmente no Brasil, são muito impactantes. A gente viu queda de renda e a gente vê crescimento de inflação e há uma desesperança com relação à inflação cair, como a gente acabou de ver. Existe um otimismo, mas é um otimismo ainda não materializado e os problemas acontecem muito fortemente. A preocupação, como eu falei, com sustentabilidade, de maneira geral, é enorme e é universal e crescente. A gente tem uma combinação que torna isso muito importante, torna o tema absurdamente relevante de ser atacado e não dá mais para postergar. A gente está falando de 91% dos brasileiros. E outros tipos de problemas sociais que também vão acontecer, e eu traduzi isso aqui na grande polarização que a gente tem, que gera uma intolerância, falta de compreensão, com todos os impactos que isso pode ter. Esse é o cenário que a gente está vivendo no mundo, a perspectiva para 2022, no Brasil, e com isso eu passo para o vídeo da Peppa Bailey, a gente gravou o depoimento dela para poder legendar. Então, ela está falando diretamente do Reino Unido e a gente vai legendar o vídeo dela para facilitar a compreensão. Lembro mais uma vez a vocês, não esqueçam, por favor, de colocar as perguntas na caixinha Perguntas da plataforma, que isso vai ser abordado depois para o painel bastante vivo que a gente vai ter. Obrigado, pessoal. Olá, e bem-vindo. Meu nome é Dr. Peppa Bailey, e eu sou a Head of our Climate Change e Sustainability Practice at Ipsos. E eu estou muito ansioso para falar com você hoje sobre o sustentabilidade. E é um tema extremamente importante, então vamos ver bastante material e eu espero que as perguntas que vocês podem ter depois de terminar. Então, vamos começar com o que significa quando falamos sobre o sustentabilidade. Se você perguntar as pessoas, eles vão dizer que é sobre o ambiente, é sobre o mudança climática, é sobre o poluição, é sobre o plástico nos oceanos, é sobre o deforestation, é sobre o poluídico de água, degradação do soil e deforestation, todas essas coisas imediatamente jumpem à mente. E, você sabe, que é um grande fator, é muito presente em pessoas. Mas é realmente apenas de 세つ do papel. Porque quando é o Ipsos que não estamos falando sobreume sobre a ciência, é sobre 1919, também estamos falando sobre nós, como europeos and!... E estamos falando sobre a ciência, como um dê-vos, porque nós somos não é ahn MUCH se nós não proteiremos as pessoas, prioritamos os pessoas, przymão, a right amount of health care. Ensuring that, you know, the old and those who are less able are looked after, that we're not discriminating between people because everyone has something to contribute. So all these factors are connected, the sustainability of the planet and the sustainability of us as a human race, they're intrinsically linked and I will come back to this later. But I want to start my presentation with a conclusion and it's something we'll come back to at the end of the presentation but I wanted to put this up there because it's a little bit provocative. If your business isn't sustainable, it isn't sustainable and this will make sense when I come to the end of the presentation but I just want you to hold that thought as we go through. Now I'm going to cover three main areas in my presentation. The first of these is to provide a kind of very macro view of the consumer context and concern and that does predominantly focus on the environment and so we will start with that. We'll then move on to look at the consumer understanding. How much do consumers understand about what's going on and about sustainability? What are their behaviours and what are their expectations of government and business to act? And then we'll come to a more commercial section in section three where we talk about the danger of sustainable silos and this will make sense as we get there. So let's start off with consumer context and concern. We know that 83% of the global population think we're heading through an environmental disaster unless we change our habits quickly and you can see in this chart a number of the countries that were included in this study and you see a bit of a dip in 2019 and then this quite dramatic rise to 2020 and 2021 for a lot of the markets and part of this is driven by the um very extreme weather conditions that we've experienced over the last few years driven by climate climate change whether that be wildfires in the west coast of the US and and uh in Australia whether it be the amount and intensity of hurricanes that we've seen uh particularly in the US but in other parts of the world as well flooding um extreme temperatures also extreme snow in places that we wouldn't expect to see it so very extreme weather conditions which have touched most people in some way across the globe disrupting our lives so that interplay again between the environment and our ability to be sustainable as individuals on the planet and we know that the climate emergency from our global trends survey is the number one value that unites the planet and that's across a number of topics looking at education healthcare politics you name it it is very much front and center uh for the global citizen and when we look at this in terms of other concerns that people have so things like the cost of living corruption schooling taxes we see the environment overall comes in number five and this has moved up compared to last year and so it's overtaken unemployment but what we see is that we as individuals are very much concerned with what's happening today what's happening tomorrow what's happening next week we're worried about our children we're worried about our relatives we're worried about our friends um you know how secure our jobs are and these things will always remain primary in people's lives and what's happening now the environment yes people are very conscious uh about what we need to do that we need to act but sometimes these things are are not so present in our day-to-day lives because they feel a little bit more remote a little bit more far off so it's likely that healthcare protecting our loved ones protecting our jobs having a safe place to live and our worry about coronavirus obviously which continues to impact people across the globe are primary in this list but when we ask people from the list what worries the most and we see the environment is up there we see that it's particularly the latam countries so we see here colombia brazil and chile that are very much at the top so they are more concerned than many and we know that overall that people are as worried about covid as they are about the environment but this worry about the environment is so extreme that we see that 50 percent of people think that priority should be given to the environment over the economy so 50 percent saying that the environment and focus should come first and only 35 thinking that economic development and this covers both developed and emerging uh countries so that's really important to point out again when we look at this we see that the latam countries colombia chile mexican and brazil are at the top of this list and let's have a little think about probably why that is you know you're your citizens yourself and that's because people in south america have noticed the effects of climate change more than any other region in the globe when we look here 61 percent versus 36 percent for the global average and that's because the effects of climate change are being readily felt in latam regions but when we now turn to look about who is affected is it all generations is it young people is it old people we actually see that everybody's worried about the environment you can see at the top more than 70 percent irrespective of the age cohort that people are in across the globe but young people are more angry and so they should be it's the actions of generations that have come prior to them that have affected the situation that we now find ourselves in and it's their future their children their grandchildren at the planet in which they're going to live but we also see that they can be a little bit indifferent more so than other age cohorts and again there's a reason for this we see that young people feel like they hear far more about negative impacts of the environment than they do about progress so how science and technology will be able to help us and that's because these young people we're all connected to our mobile phones let's pretend let's not pretend that we aren't but they particularly are exposed to more news than perhaps prior generations would have been at the same age and this creates an anxiety and a worry in their mind and we know on social media to which many young people are very involved that bad news travels five times faster than good news so they're going to be exposed to a lot of negativity and hence one in five young people these are people under 35 years of age are more fatalistic they already think that it's too late to fix this and this compares to only one in ten of those aged over 50 and this is a dangerous place to be for the young however on a positive note what we do see with the younger generations is that they're more likely to shout to have their voice heard they're more likely to be voting with their feet contributing to protests and petitions and also potentially only directional directionally but to be boycotting brands that they feel are not behaving in an appropriate manner towards the climate crisis and this is shown very much in stark reality when we look at the trade-off between companies doing stuff to prevent harming the environment versus paying the correct amount of tax so the governance of the company and young people think that far more effort should be given to reducing harm to the environment than paying the right amount of tax and you can see this particularly in gen z which is the kind of youngest cohort youngest group of coming adults that we would look at so from our third section we can see that climate is front and center in the minds of the global citizen and no more so than in the southern hemisphere where people are affected most by climate change and they are experiencing it in their day-to-day lives so much so that citizens really want business and government to prioritize the environment over other things whether that be making money or paying the right amount of taxes so let's move on to our second section of the presentation and that's consumer understanding behavior and expectations now the global citizens are saying we should be doing more we're worried things are affecting us on a day-to-day basis we're seeing the effect of climate change and we're seeing the effect of our abuse of the planet but when we look at the behaviors that we as citizens can make we see that there's been very little change over the last seven years with regard to activities that we can take on a day-to-day basis whether that be avoiding products which have too much packaging switching off light bulbs turning the temperature down walking instead of taking a car so often we hear that a lot of criticism is leveled as us at consumers because of this say-do gap we say that we're worried we say that we're concerned we're saying that more should be done but we're not doing much or more ourselves but this is just the tip of the iceberg because it's much more complicated than that there's a shared responsibility in order for us to be able to make significant changes and progress it's going to require yes citizens to do their part but also government and companies and it's the interplay between those things that are really important because consumers will only act when there's a joined up narrative about what should be done between government and business also knowledge is a challenge we know this from the data that we look at is that um consumers misunderstand what needs to be done uh they overestimate the things which actually will have a small impact and underestimate those which will have a larger impact and also there's a paradox of choice people are bombarded with messages and communication and labeling and what's the best thing to do so knowing where they should start and what's going to have the best impact is really difficult for them but something is clear is that global citizens think that they're doing enough so when we look at those people who should act versus those that are taking action we see that there's an expectation that government and private companies should be doing more than they are and most latam countries interestingly are actually more likely to mess up as global citizens that they need to take action themselves so if we look at the global average it's 50 whereas we look at kind of colombia mexico and chile it's much higher than this and so you know the citizens of the latam countries are saying yes we need to do something we need to do more ourselves and they're putting increased on themselves for protecting the environment specifically and it's because that environment is so important to the citizens of the latam countries and that their success their ability to thrive is dependent on the environment and the belief that lifestyle change is going to need to be significant i think many consumers across the globe hope they can make some small changes and the rest of it's up to government and business to sort it out but actually we see in the latam countries they're much more likely to say that yes we recognize that we ourselves are going to have to make some notable differences to the way that we live our lives if we're going to be able to rescue the situation that we're in now interestingly as i alluded to a little bit earlier seven in ten citizens globally think they know what actions they need to take but do they so when they were asked about you know what activities they can do that they're taking part in which they think will help the crisis we can see that the top answer is recycling as much as possible and buying energy from renewable sources um you know replacing a typical car with an electric car but when we look at the carbon emissions of these activities we see that there's not a good relationship between the things that people are saying they can do and would do potentially and the actual impact on the environment in fact recycling yes it's important that we're doing it so that that waste doesn't end up in inappropriate places like the ocean and dumped in other countries but um the impact is relatively small compared to some of the bigger actions that people are going to need to take some choices hard choices that people are going to have to make about their travel plans um about their holidays about their diet and so on so there is a gap between what people think they should be doing and what they need to do and that does need to be bridged now we don't make it easy for um consumers um just in the uk alone we have 87 eco labels um and it's overwhelmingly confusing for the consumer they don't have time to look at labels and make choices between should i buy something that's made from recycled material or is fully recyclable or is decomposable it's very complicated so something needs to be done to make it easier for the consumer to help help businesses but also help themselves make the right choices and there's a big desire to regulate so there needs to be more regulation and that's felt across the globe so what we're hearing is that global citizens are giving the permission for government and business to act to do things differently and we already have quite things like the congestion charge which has been applied in many cities across the globe and people haven't risen up and said we're not going to accept this this is part of our liberty and because people accept that they can enjoy their cities if they're less polluted there's less traffic there and people are not going to suffer from breathing difficulties so people accept that there are benefits we had from further regulation so global citizens accept this we need to do this to protect the environment and ourselves as citizens that live in these environments but that sounds interesting specifically because the global citizens the citizens of latam know that they need to change their lifestyle themselves so they're perhaps more willing more ready to be engaged in making those lifestyle changes if we're going to improve things i want to come to my final section where we're just going to narrow down a bit more into the kind of commercial reality and what we need to think about with regard to sustainability a lot talks about environment i've started this presentation talking a lot about environment because this is the thing that often jumps to the consumer's mind or the lay person's mind when they're thinking about sustainability but when we ask consumers across the globe and again this covers 28 countries uh across um developed and emerging economies about the importance of environment versus social so these are like treating employees fairly diversity working conditions not discriminating paying people fairly and governance which is good uh corporate practice like paying tax and executive remuneration we actually see that there's a very close tie between protecting the environment and improving society so coming back to the point that i made right at the beginning we can only be sustainable if we're thinking about not only the environment but also ourselves as as global citizens and how we're looking after each other to exist and thrive in this world and people have already made this link between the the environment and social and the pandemic has driven this so you see this figure here that 62 of people globally think that the pandemic is linked to our misuse of the environment we're part of an ecosystem after all we're not separate from the environment so our misuse mistreatment of the environment has kind of come back to bite us and to help to redress but obviously you would have heard in that there was a a lockdown not due to covid but because the pollution from power stations was so great that people couldn't breathe properly so they had to shut schools and businesses and the power stations themselves these things are intrinsically linked so we can't think about environment social and governance as silos commercially and strategically we have to think about them together and i hate to call that any one company or business but this is a really lovely example of a company who had really good intentions but it didn't work out so there's a company called brew dog and they create beer and they had a beer which was generated produced purely by using wind power and they decided to call this beer gale it was a nice play on words it was power generated generated by wind and they thought we'll call the beer gale they had an amazing campaign very entertaining very engaging for the customer and consumer and very clever but they got called out by their employees for having a toxic workplace environment which was highly discriminatory and their employees came out of the woodwork and a lot was seen on the news and social media about how badly they treated their employees so it ended up being a very negative thing something which was hopefully positive uh ended up being a very negative thing and it itself you know we have a model to talk about this how to avoid this kind of thing and we call this shield swords and standards now shields and swords is is not new but it's a nice way to think about strategically how we approach sustainability as businesses the shield is your hygiene practice you need to make sure that because before you go on your offensive with your sword uh you make sure that you've got your own house in order that your your environment social and governance policies are in order and that they're watertight so you're not going to be called out later on because you haven't paid your tax or that you've sacked someone unfairly those things need to be in place first you then can go on your offensive play with your thoughts so what you want to be known of what you want to be known for whether that be in the the space of environment or social and or social but it needs to fit under the brown banner and that's the standard the banner under which you exist because it needs to be intuitive to the customer if you're going to have a kind of some form of environmental or social campaign but it fits with the brand that it fits with how the brand sits within the category it needs to be intuitive and make sense to the customer so this model this shield swords and standards is a really good one to think about how to consider sustainability both the environmental and the social sustainability so um that was a wisp stop tour but i want to finish on the conclusion that i started with at the beginning if your business isn't sustainable it isn't sustainable we need to look after the environment we need to look after our employees we need to provide great workplaces because all things being equal price convenience functionality of products and services sustainability will win out so thank you thank you very much thank you very much muito bom muito bom pipa obrigado no vídeo obrigado marcos também por essa fantástica introdução bom dia pessoal tudo bem que prazer mais uma vez estar com vocês aqui essa primeira nossa live de 2022 um ano diferente novos desafios alguns que vão ficando atrás como marcos mostrava né o que vão fazendo parte da rotina a gente sabe dominar e outros que reaparecem ou ganham bastante relevância queria aproveitar já esse momento para fazer duas coisas a primeira rapidinho recado para vocês lembrem que a gente tem um espaço para perguntas de vocês se aparecer alguma pergunta ao longo da introdução do marcos ao longo da apresentação da pipa vocês já podem colocar essas perguntas na nossa caixa de de texto de perguntas né seja no aplicativo ou no web onde vocês estejam a gente agradece demais porque enriquece muita discussão é ao longo do debate agora vou aproveitar também para chamar as pessoas vocês também podem continuar colocando perguntas e aí a gente vai pegando elas e ou colocando ao longo do painel ou respondendo no final da nossa live então sem sem mais introdução eu aproveito já para chamar os nossos convidados de luxo de hoje a na laura da da bras quem o marco já falou um pouquinho de cada um deles mas aí eu vou chamando a sibele da danone o leandro da natura a nossa querida tânia da ipsos bom dia e sejam muito bem vindos para mim uma honra e um prazer eu quero agradecer hoje dividindo esse espaço bom dia bom dia bom dia Diego tudo bem bom dia bom pessoal eu estou pensando aqui tem várias coisas talvez agora uma para quebrar um pouco gelo e fazer uma rodada né é quando eu escuto bom tanto marcos quanto a apresentação da da pipa né a gente vê por um lado obviamente que uma um consumidor pessoa né cidadão ele é muito mais consciente muito mais demandante em relação às questões de sustentabilidade de maneira ampla né a gente falou de maneira ampla né também então tem um imperativo do consumidor aqui que a gente precisa da população que a gente precisa escutar mas a gente interpreta da mente que não é um papel único do consumidor fazer as coisas acontecerem aqui tem não sei não chegasse um tripé a gente fala muito de consumidores de governo de empresas mas também eu penso mídia tem tem muitos agentes aqui para fazer a sustentabilidade acontecer então nessa nessa primeira rodada eu queria escutar um pouquinho de cada um de vocês é eu tenho aqui do meu lado a Ana Laura talvez eu começo por aí depois vocês continuam como é que vocês veem essa equação se fechando ou não e quais são os desafios que vocês têm como profissionais mas também como cidadãos né que vocês enxergam e que vocês possam deixar hoje uma mensagem para nossa plateia então Ana Laura aí se quiser começar nossa rodada Diego só gostaria de agradecer bom dia a todos e agradecer mais uma vez o convite é sempre um prazer são discussões muito ricas e muito bom como poder compartilhar e debater o assunto que é importante exatamente para todo mundo não só para empresas mas para as pessoas né quando a gente fala de ESG não é uma questão só de negócio é uma questão da nossa vida impacta a todos como cidadãos como profissionais como produtores e impulsionadores desse movimento e para mim a apresentação da pipa deixa isso muito claro nos traz essa reflexão da complexidade que é não existe tarefa fácil não existe solução simples as soluções são complexas e por isso precisa da participação de todos do poder privado do poder público e dos cidadãos o que a gente chama muito da economia circular a gente acredita né na economia circular que é cada um fazer o seu papel para que a gente tem o menor impacto produza os bens que a sociedade de hoje precisa para sua proteção conforto desenvolvimento segurança alimentação mobilidade com o menor impacto possível ao meio ambiente nas relações corretas de trabalho de né de produção produtiva que melhor efetivamente a vida das pessoas que gere renda que gere emprego que gere trabalho com menor impacto então se todos da cadeia atuarem de forma consistente consciente consciente e colaborativa esse ciclo fecha tem a solução é que ela não é simples e ela precisa envolver todos os lados da equação é muito bom bom oi pessoal prazer tá aqui falando com vocês debatendo escutar a pipa falando também é muito é muito é muito potente né traz uma reflexão muito grande do papel das nossas empresas e como que a gente precisa cuidar né tanto do planeta quanto da sociedade e escutando concordo com você Ana assim acho que a gente sabe dos impactos mas também a gente hoje a gente fala né que sucesso econômico ele tá totalmente linkado em gerar impacto social e ambiental não tem mais como como companhia a gente não olhar a nossa responsabilidade como a gente vai cuidar da nossa sociedade e como a gente vai cuidar do nosso planeta então e isso é muito importante quando a gente coloca um produto no mercado e também a gente precisa olhar todos os elos né e aqui quando a gente fala de s de sustentabilidade que for a gente precisa trabalhar em conjunto né então aqui é a gente formar uma grande rede ter esses debates a gente trabalhar em conjunto e trazer os nossos programas aqui na danone a gente fala muito a gente tem os nossos programas de impacto ambiental positivo mas todos eles estão linkados também gerar impacto social não tem como para gente sem a gente olha que como que a gente olha fazer criar um programa né seja de circularidade olhando as embalagens aqui a gente tem a gente olha é energia a água embalagem carbono e dentro desses programas como que a gente não consegue não tem como a gente não olhar o impacto é é social o que que a gente vai gerar então se a gente está olhando as embalagens desistir da circularidade a gente sempre precisa olhar a questão dos catadores como que a gente vai endereçar questões muito sensíveis né e é esse é o nosso papel como empresa e aí a gente usar a nossa escala né a gente conhece a nossa a nossa cadeia produtiva nossa cadeia de valor é muito extensa e aqui a gente tem uma grande oportunidade de trabalhar ajudar todo mundo junto para cuidar da sociedade do planeta então esse debate é muito rico aqui é maravilhoso pessoal complementando um pouquinho primeiro bom dia a todos todo mundo que está conectado aqui com a gente obrigado pelo convite prazer tá aqui trocando ideia com vocês e muito muito feliz mesmo de estar aqui envolvido com com um assunto tão importante tão necessário para todos nós é reiterando um pouco né do que a na laura do que a sebele trouxeram e que tava muito muito refletido no conteúdo que a pipa apresentou o desafio que a gente tem pela frente ele é muito grande muito muito grande a gente tem aí séculos de modelos de produção que foram criando um caminho é que a gente agora tem que desaprender para aprender de novo a gente tem que mudar hábitos a gente tem que aprender outras formas de fazer isso não é fácil mudar hábito não é nada fácil é e para que a gente consiga fazer isso a gente precisa de todos os agentes envolvidos então sim existe uma responsabilidade muito grande das corporações das empresas assim como existe também dos órgãos governamentais das instituições públicas mas a gente precisa do engajamento e do envolvimento das pessoas da população a gente precisa é desse entendimento que a gente só vai conseguir fazer real o que precisa ser feito é para que a gente tenha um futuro mais sustentável um futuro onde a gente consiga é usufruir tudo que a gente tem disponível para como humanidade no planeta se todo mundo fizer um trabalho coletivo se todo mundo estiver disposto a dar as mãos e realmente fazer a sua parte acho que todos têm uma uma função todos têm uma responsabilidade gigante mas sem a organização adoro que a CBL usou a palavra rede mas sem organização dessa rede dessa força coletiva a gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa chegar boa acho que tem tem uma coisa aqui que é muito legal né eu tô assim também eu tô aqui como tânia estou aqui como ipsos né então eu acho que tem a parte da rede aqui que eu me sinto uma representante do consumidor aqui dentro da nossa rede dentro das empresas dentro do papel que isso tem para chegar nesse lugar né então quando a pipa fala é desse desse lugar de como é que os consumidores são na verdade dizem que estão abertos para mudança né e o quanto a gente escuta quando a gente está testando um conceito quando a gente está ouvindo o que vocês estão propondo e aí eu vou dar alguns exemplos abertos aqui tem a ver com as diversas indústrias de vocês então por exemplo quando a gente está falando de produtos à base de planta e aí pode ser é enfim para tanto para danone quanto pode ser sei lá um produto louco com baixa espuma para você para você Leandro ou quando a gente pode estar falando de sei lá um plástico reciclável para Ana é quando a gente está falando isso para o consumidor em forma de conceito muitas vezes ele não consegue entender o que que tá por trás né então aquilo que a pipa falou do tipo qual é o impacto que isso tem qual é a escolha que eu tenho que fazer porque que eu tenho que reduzir a carne porque que eu tenho que escolher um um sei lá um um shampoo que tenha abaixo baixa espuma porque que eu tenho que escolher um plástico biodegradável entendeu então essas escolhas e o impacto que isso tem para o consumidor às vezes ele é construído numa história que ainda ela ela não é bem contada para ele ou ele não conseguiu entender o fim entendeu entendeu então a papel de educação o papel de recontar essa história ou de traduzir isso para que faça é para que tenha sentido para que tenha uma relevância para que ele entenda o porquê daquele daquela escolha da diferenciação que isso vai ter no futuro que não seja o dia de amanhã que é o que ele tá preocupado hoje né como ela falou então como é que a gente vai trazer essa relevância né como é que a gente vai impactá-lo para que ele tem esse na hora que ele leia o conceito que ele tem esse site fale nossa isso é importante para mim isso faz a diferença ou isso como é que eu trago isso para minha vida a gente tá tentando né então eu tô vendo assim monte de ou da indústria de indústria de vocês ou das indústrias no entorno super tentando fazer isso né então enfim a gente fala de testes de lixo de lixo de lixo não desculpa de reciclagem de diversidade de água de enfim de uma série de temas transversais aí tendo tentando chegar no consumidor e que alguns claro são tem sucesso mas a maioria não consegue ter essa ressonância com consumidor hoje porque a gente não conseguiu chegar nessa história né então sei lá acho que a a nosso nosso papel aqui na ipsos é talvez tentar ajudar vocês a conseguir chegar nessa história então a gente também tem o nosso papel eu acho que nessa fala do Diego tipo qual é o papel de cada um de nós acho que aqui entre eu meu papel o papel da ipsos é também tem esse papel de ajudar a ouvir o consumidor e entender qual é a história que ele pode entender né qual é a história que a gente pode ajudar a fazer com que haja uma educação haja uma possibilidade de falar com ele de um jeito mais claro né sim não eu tava pensando eu vou jogar umas pimentas aí agora preparar mas é porque a gente tá falando de uma jornada né talvez se a gente tivesse tido essa conversa cinco ou dez anos atrás ela seria muito diferente teria algumas coisas que talvez estaria no papel não estaria na realidade teria outras que nem no papel estaria é agora a gente vê né aquele slide tanto Marcos quanto a people utilizaram em relação a como as pessoas e assim é assim é maciço no mundo inteiro eles enxergam que a gente tá num rumo complicado em relação e aqui continuando com a questão de meio ambiente né mas ao mesmo tempo eu tô vendo aqui tem várias perguntas em relação a isso a confusão na cabeça do consumidor é grande então nesse momento de jornada também de transição de transição é eu sinto assim que claro a gente tem o nosso papel como cidadão mas a gente nem sempre consegue fazer direito nem sempre sabe fazer direito no nosso papel como profissionais não dá para mudar as coisas da noite para o dia tudo tem um processo né e às vezes a gente a gente sei lá como consumidor sofre como 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 profissional sofre também né a gente sei lá acompanhando notícias a Braskem bom você pega a mídia detona tanto a Danone quanto na atelatura né que tem mais tradição e tudo tem muitas coisas que ainda não estão certas que ainda precisa mudar então aí queria ver um pouco vocês como 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 vocês estão trabalhando também dentro das empresas para melhorar essa conexão com os consumidores também para eles entenderem essa jornada para eles acompanharem vocês nessa jornada para de alguma maneira desmitificar coisas ou talvez também fazer eles entenderem de que isso como falava não é uma coisa que vira da noite para hoje é diferente e que essa equação precisa fechar entre todo mundo né não sei se tem algumas iniciativas de comunicação se tem algumas iniciativas de engajamento se tem iniciativas de inovação mudança de modelo de negócio e aí muito mais entrando na questão de do negócio sustentável né no longo prazo né no longo prazo então eu queria escutar um pouquinho vocês como estão lidando com esse desafio da questão do longo prazo versus o curto prazo eu posso puxar tá eu vou puxar começou começo da cadeia né dessa rede que a Sibeli falou né que a primeira geração né produz a matéria-prima e fornecemos tanto para Danone quanto para Natura é esse compromisso é muito independente do elo da cadeia independente aonde você tá nessa rede precisa iniciar lá do comecinho então desde a extração né dos recursos naturais para a produção dos dos produtos ou das embalagens que vão facilitar a chegada dele até o consumidor todo esse processo tem que ser olhado eficiência hídrica eficiência energética as relações sociais como é feita essa geração como é como é a relação da empresa quais comunidades do entorno impacto que existe o fato da empresa estar ali e como se estabelece essas relações isso evoluiu muito ao longo dos anos antes as empresas tinham uma postura muito mais assistencialista hoje elas estão olhando para desenvolvimento humano qual é o IDH daquela região como eu impacto positivamente existe o impacto do fato da empresa estar ali de um polo de indústria de estar ali como que eu trabalho na melhor relação de equilíbrio como eu gero menos impacto ambiental e potencializa o desenvolvimento social e a geração de emprego de desenvolvimento geral para aquela região então isso isso vale para todos os stakeholders vale na cadeia de buscar a melhor produção do produto mais sustentável possível que chegue na mão do consumidor final e isso precisa estar todas as as a os elos da cadeia interligados então no nosso caso a gente produz plástico produzir um plástico de fonte vegetal por exemplo a gente tem um plástico de cana feito de cana de açúcar isso ajuda ou todos os plásticos são 100% recicláveis como que eu faço que o a embalagem final se contém o menor número de matéria-prima possível seja qualquer uma delas né que use menor menor quantidade de recursos e que seja descartado corretamente para ser reciclado então tem um compromisso nosso da educação ambiental então a gente tem diversas campanhas de mostrar para o consumidor primeiro de tudo consumo consciente consuma o que você precisa não em excesso e ao consumir escolha as marcas os produtos que no seu geral te entreguem o melhor valor o melhor equilíbrio de impacto verso benefício que vai trazer para você e um ponto que eu trouxe outro dia até num diálogo com você de quando você compra o iogurte por exemplo você não compra só o iogurte você compra o iogurte e a embalagem então você tá comprando ali você tem responsabilidade por aqueles dois produtos né ao ingerir o iogurte e o que você vai fazer com aquela embalagem também é sua responsabilidade então essa educação de que o lixo tem valor da maneira que você lida com o lixo é muito importante isso eu acho que é um desafio que a cadeia toda precisa estar junto conscientizando né não vai desaparecer não é não é um pó de pirim-pimpim que ele vai desaparecer ele precisa ter o ciclo feito então esse ela é fundamental o diálogo aberto sobre isso trazer essa educação e obviamente a responsabilidade de todas as etapas da cadeia na produção mais sustentável e socialmente correta possível eu gosto muito da Ana ter puxado essa conversa já vou pegar aqui o gancho tá se é porque quando a Ana fala de a cadeia para mim o trabalho ele precisa acontecer em todas as etapas do negócio o modelo de negócio integralmente ele precisa ser pensado de uma maneira que ele tenha a sustentabilidade e aí quando eu falo de sustentabilidade eu falo da autossustentabilidade na em todos os seus aspectos de ponta a ponta é o por exemplo a Natura ela trabalha de uma forma muito muito incisiva com os seus parceiros com os fornecedores para desenvolver comunidades principalmente na região amazônica trabalhando em infraestrutura trabalhando em desenvolvimento conhecimento capacitação repartição de benefícios com as comunidades onde ela atua então quanto mais fortalecido desenvolvido capacitado está o produtor né o primeiro produtor melhor para o nosso negócio melhor para comunidade melhor para todo o ecossistema a gente tem um cuidado também muito grande com os nossos parceiros né toda a nossa cadeia de produção ela é muito rigorosa e a gente tem um trabalho inclusive com alguns dos nossos fornecedores que estão mais presentes na cadeia de ajudá-los também a buscar suas certificações a capacitá-los a desenvolvê-los para que a gente tenha uma cadeia cada vez mais saudável e cada vez mais voltada a olhar para este este lugar no produto você tem que pensar e aqui é onde eu vejo a maior parte das empresas trabalhando né existe muito pensamento para produto como que eu vou fazer o meu produto ser mais sustentável é mas ele é uma parte da história né você tem que pensar o produto você tem que pensar como que você vai ter ingredientes cada vez mais renováveis como que você vai ter embalagens cada vez mais renováveis é como é que você consegue substituir alguns materiais por outros e você precisa pensar em quem vai usar o seu produto né é muito bom trazer toda essa discussão adorei a fala da Tânia porque a gente hoje fala muito ao consumidor também tem uma parcela de responsabilidade dentro da cadeia mas como é que a gente ajuda ele como é que a gente dá ao consumidor a população em geral repertório que a população precisa para saber o que fazer com a embalagem é como descartar a embalagem como escolher a embalagem como eu falei antes tem muita mudança de hábito envolvida a Natura ela trabalha com refis desde 1983 né tem aí 40 anos que a gente tá nessa nesse trabalho de educação do consumidor do uso de refis e hoje ainda é algo que a gente não take for granted a gente precisa ainda contar para as pessoas do porquê do refio explicar que é mais do que apenas o lugar de pagar um pouco mais barato mas que sim existe um impacto positivo dentro da cadeia porque mudar hábito é muito difícil então a empresa quando ela quer pensar a sua estratégia ela precisa ser pensada do início ao fim você precisa pensar desde o momento em que você tem a produção da sua matéria-prima extração da sua matéria-prima até o consumidor até o pós-consumo é e quando eu falo consumidor não é até a prateleira é até o pós-consumo como é que isso entra no circuito novamente para que a gente consiga realmente formar o conceito de economia circular é um trajeto bem longo mas que precisa ser pensado em todas as suas etapas é total leandro e e olhando aqui também né concordo acho que a gente precisa sempre que na danone a gente olha toda a nossa cadeia de valor e efetivamente o que que a gente qual que é o nosso impacto e como que a gente pode endereçar e os nossos fornecedores a gente trabalha muito próximo com eles então né um exemplo também da danone aqui a gente uma das nossas principais matérias-primas é o leite a gente tem uma captação aproximadamente 900 mil litros de leite por dia e a gente olha a bacia leiteira de minas né onde a nossa planta ela tá instalada e o qual quais os programas e como que a gente pode olhar a captação dessa matéria-prima do leite com os nossos produtores então a gente desenvolve a gente sabe né que é um é um ambiente muito muito informal então a gente começou a trabalhar 20 anos atrás também com eles olhando vamos formalizar vamos capacitá-los vamos porque se o negócio deles também se torna um negócio mais profissional a gente vai passar inclusive de família para família a gente vai ter uma qualidade melhor da matéria-prima do leite a gente vai ter uma questão social da região melhor e aí isso reverbera tanto para a companhia quanto para a comunidade local local porque é é o que a ana falou aí e o leandro as nossas plantas onde elas estão instaladas a gente precisa gerar um impacto positivo ali em torno da região e aí eu acho que a gente tem um grande desafio né da comunicação também eu acho que o consumidor concordo leandro é ele sabe mas também é o nosso papel que até é porque quando a gente fala de sustentabilidade às vezes fica muito difícil né às vezes os termos a a conversa é muito difícil como que a gente conecta aquele consumidor como que a gente precisa explicar isso para ele o que que a gente faz o que eu faço com a embalagem como que eu compro a minha resina ali com você ana e como que eu vou levar até a cooperativa instruir o consumidor para depois né chegar na cooperativa a virar uma massa né e como que é isso mas eu acho que a gente precisa explicar também de forma simples eu acho que cada vez mais o consumidor ele olha aquela marca ele quer olhar nossa responsabilidade o que que a gente faz o que tem por trás daquele potinho de iogurte ou daquela fórmula ou do produto que for né daquele do shampoo o que que tem por trás e aí eu acho que eu concordo leandro a gente vem a né buscando certificações e cada vez mais capacitando né trabalhando junto com a nossa cadeia de valor e as nossas certificações né então assim para a gente ser uma empresa B é o que trouxe 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 muito orgulho porque foi analisado a gente olha toda essa cadeia o impacto que a gente que a gente traz para o planeta e para a sociedade mas é um grande desafio ainda o consumidor entender o que que é ser uma empresa B qual que é a nossa responsabilidade eu vou aumentar minha venda por isso hoje eu não tenho essa essa resposta mas eu tenho certeza de que a gente é a nossa é o caminho certo como companhia precisamos ter né a nossa a nossa responsabilidade de forma sustentável o que que a sustentabilidade faz então olhando toda a cadeia então eu acho que é esse desafio assim da gente levar a comunicação e cada vez mais explicando é um tempo né vai demorar muito aí mas também a gente tem a questão né hoje os nossos jovens né tem pesquisas vocês mesmos falaram que a pipa fala muito bem disso que tem esse outro olhar já tá intrínseco eu falo meus filhos hoje a relação que eles têm com a circularidade a relação que eles têm com determinada marca eles olham eles vão buscar né o que que eu vou comprar porque me conecto ou não então a gente precisa cada vez mais falando comentando explicando e tendo muito claro o nosso compromisso o que que a gente quer como companhia para a sociedade qual que é o nosso compromisso aqui qual que é o legado que a gente quer deixar tanto como pessoa como companhia né muito bom então eu tenho uma coisa e aí a desculpa a gente arrumou mais é que tem tem um ponto né que eu vejo quando a gente fala né tem uma brecha entre o que a gente empresa tá fazendo e sabe conhece e blá 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 e o que o consumidor entende né a gente tá falando muito disso a gente vê por exemplo que hoje um momento mais propício por exemplo para falar essas coisas com o consumidor se a gente comparar com o tempo atrás já tempo atrás esse tipo de assunto será mais difícil de lidar não versus agora e o que que tá faltando porque porque tem um gap né que a gente precisa preencher acho que é muito diferente eu acho que antes você via assim passava muito batido pelo consumidor essa informação ele não entendia não via relevância era completamente é não era relevante agora eu acho que é relevante eu acho que ele entende que precisa isso que ele tá falando assim é eu quero entender mais o que eu posso ter de impacto no planeta no ambiente na sociedade é mas o que ele não consegue ver o valor é exatamente o o esse reason to believe sabe assim tipo qual é o reason to believe como é que eu trabalho o que vocês estão me dando qual é o benefício entendeu é quase como explica para mim o que é isso entendeu você não tá me explicando muito bem o que significa é o que você tá me dizendo está me dizendo algumas coisas que parecem importantes mas que eu não tô conseguindo entender aonde você quer chegar porque na verdade o nível educacional é muito baixo da gente né gente assim é quando a gente está falando também quando a gente fala de target né quando a gente fala dos mais novos tem mais informação que estão mais ligados na parte de internet enfim você começa a ver que tem uma visão mais crítica e eles são super críticos mesmo e eles estão mais educados né seja por bem ou por mal enfim quais são as fontes que eles têm tem aí uma série de informações que chegam neles quando a gente está falando dos mais velhos a gente está falando de gente mais velha com educação e aí você fala como é que você vai falar sobre esses assuntos com eles então é um super desafio acho que tem assim camadas de informações para serem dadas e também é a gente não tem eu sempre brinco que assim não para quem tem mais de 40 anos vai entender não dá para não dá para falar de meias vivarina que tem muitos mensagens entendeu porque você não vai poder vir falar que tem tudo entendeu naquele lugar não vai dar para entregar um produto que faz tantos milagres e também tem by the way ele é sustentável sabe assim que eu vejo muito conceito ele fala de muitos benefícios ele faz não sei o que ele faz não sei o que e também por by the way ele é reciclável então assim vem uma coisa ainda como se fosse um segundo plano entendeu a gente não tá trazendo a questão da sustentabilidade do sg como um primeiro plano porque não é isso que vai trazer venda então assim tem não tô falando especificamente de vocês estado falando isso em geral da de como eu tô vendo todas as como as indústrias estão se mexendo então tem uma questão aí ainda de não ter um protagonismo do sg porque também no final talvez não seja o fim né então como é que a gente vai fazer isso então talvez não seja é só neste lugar que precisa estar não é no lugar de vender um produto né vai ter que provavelmente ter campanhas paralelas vai ter que explicação vai ter que tá vai ter que tá em em outros lugares vai ter que estar na comunidade que vocês estão trabalhando vai ter que estar é na nessa nessa sei lá em outros outros canais né então como é que a gente vai ativar tudo isso provavelmente vocês estão trabalhando isso também vocês podem até contar um pouco pra gente como é que tá sendo feito não não e até porque por exemplo só aproveitando aí a gente tem mais alguns minutos ainda vou só pegar uma tem um monte de perguntas aqui eu acho que muitas delas eu tô tentando ler eu não tô dando conta eu confesso mas pode continuar que depois a gente manda para vocês também uma resposta e tudo tem muitas coisas que a gente foi falando mas mas tem uma particular aqui eu eu sei que eu sei que eu sei que é um assunto difícil de falar né mas mas assim tem muitas coisas que estão que que fogem da nossa mão consumidores e empresas né desse desse painel que a gente representa hoje em termos de empresa e consumidores a gente tem representado a cadeia inteira né aqui no nosso painel praticamente praticamente é mas mas aí por exemplo tem uma pergunta aqui que é interessante que fala se consciente que tá tá ligado com o da Tânia se conscientizar não é suficiente as empresas também deveriam ou ou pelo menos tentar se a responsabilidade pelo se a responsabilizar pelo lixo lixo já que no Brasil não há serviço público que permita ao usuário ser consciente ser consciente é ativista né então a gente tem algumas coisas estruturais né quando a gente fala outras perguntas aqui é como que a gente faz para para falar essas coisas para o consumidor quando a principal preocupação é levar comida para mesa ponto aqui a gente como que a gente faz para consumidor ter essa visão quando na verdade estruturalmente não tem um sistema de descarte de lixo apoiando essa economia circular né então aí não sei aí já quase chegando nos minutos finais mas eu acho que é um ponto importante para abordagem como qualquer que pode ser o nosso papel né nessa nessa situação de que a gente não controla nesse sentido eu queria só colocar num país como o Brasil esse é realmente um dos pontos que de dificuldade de fechar esse ciclo da economia circular é essa isso não pode nos parar isso tem que fazer tem que estimular as empresas hoje por exemplo a inovação principal objetivo da inovação dentro de uma empresa hoje pelo menos aqui na Braskem é apoio de desenvolvimento sustentado como eu consigo inovar para ser mais sustentado tanto cara de inovação e desenvolvimento sustentado estão juntas na mesma vice-presidente que uma trabalha em benefício da outra então no caso do lixo como que eu consigo inovar para melhorar o máximo esse descarte que o descarte seja o mínimo possível isso já ajuda muito o consumidor e aí você vem da outra ponta da economia que é ajudar as cooperativas como que eu faço com que tenham mais coletas mais capacitação a gente tem um projeto chama ser mais que é um projeto de capacitação e incentivo dessas cooperativas para que tenham qualidade que sejam empresas mesmo as cooperativas gerem valor social e econômico para as pessoas que estão ali e ajudem no impacto então você consegue atuar por um lado da cadeia da economia circular que é entregar o produto da maneira mais sustentável que você consegue ainda hoje constantemente com inovação para melhorar isso e de um outro lado ajudar a facilitar esse processo de coleta e reciclagem você não tem a empresa privada ela não tem o poder de entrar na casa das pessoas recolher o lixo ela não pode fazer isso então esta etapa da coleta é o poder público não tem como mas você tem como e dos dois lados tentando acelerar ao máximo esse processo e quanto mais a cadeia trabalhar em conjunto melhor na apresentação da pipa a gente viu aquele excesso de selos de marcas de siglas isso só confunde a cabeça do consumidor se a gente conseguisse ter um selo se a cadeia toda né se falar assim se comprometesse ao invés de eu querer que a minha empresa apareça como selo mas sim aquele produto é mais sustentável e eu passar uma mensagem única não a mensagem de cada empresa seria muito melhor para o consumidor eu acredito que essa é a próxima etapa a conscientização das empresas de que não é a marca dela que precisa só levar e sim a mensagem final para o consumidor é eu acho que aqui é exatamente a né eu acho que é aí de é a educação eu acho que cada vez mais a gente como empresa claro que a gente olha olhando a cadeia então como que a gente vai desenvolver uma embalagem mais sustentável tá tudo bem tipo de resina o que que a gente usa mas como que a gente também olha é explicar para o consumidor cada vez mais levar a educação a educação é a base de tudo então a gente precisa levar conhecimento dividir o nosso conhecimento as nossas empresas a gente sabe a gente tem muito conhecimento então a gente precisa dividir isso de forma simples e também olhando a nossa cadeia então é eu concordo eu acho que as cooperativas tem um papel e a gente precisa olhar para elas com uma atenção hoje a danone a gente tem dez cooperativas nosso programa avante é pelo Brasil e é super importante e assim não é uma questão de é isso faz parte do business hoje a sustentabilidade a gente tem uma área aqui danone a gente está passando por uma reestruturação super bacana e tem uma área que é business transformation e o pilar dessa divisão ela é a sustentabilidade mas não só sustentabilidade para gerar impacto social e me dá sustentabilidade do negócio porque o que a gente está falando aqui é sustentabilidade do negócio como um todo né como que a gente vai olhar toda a cadeia como que a gente vai endereçar como que a gente vai levar a informação para o consumidor nosso papel explicar para o consumidor e trazer também essa consciência essa reflexão qual que é o nosso papel né levar para o consumidor qual que é o papel dele dentro de casa porque outro dia estava fazendo conversando também num painel e eu escutei é uma ideia né é uma reflexão muito forte nós como empresa a gente coloca os processos a gente busca a gente vê o que a gente vai comunicar tudo mas quais os processos que a gente coloca na nossa casa também para gente mudar fazer a transformação do mindset quem tá em volta da gente a gente coloca os processos de como que a a gente vai separar os materiais como que a gente vai fazer isso que que a gente faz da nossa comunidade em torno né então é é uma reflexão que todo dia a gente precisa pensar no tema e a gente está trabalhando aqui juntos é maravilhosas as reflexões as colocações eu queria adicionar algum alguns pontos primeiro que esse lugar de oferecer estrutura para que a economia circular aconteça é um lugar que eu vejo muitas empresas trabalhando muitas marcas buscando desenvolver soluções usando suas redes próprias é ou suas redes coletivas para poder fazer pontos de coleta de materiais etc mas o Brasil é um país de dimensões continentais então existe um desafio logística é um desafio muito grande no Brasil eu vejo alguns alguns caminhos alguns pequenos steps acontecendo mas ainda tem muita coisa para ser feita mas eu penso também que a atuação ela precisa ser mais ampla mais 360 que isso né e começa para mim no pensar em reduzir o lixo né o meu produto acabado que chega para o meu consumidor ele precisa ser pensado de modo que ele tenha se o ideal seria que não tivesse nenhum né nada ali que eu pudesse chamar de lixo mas claro as embalagens produtos precisam de um invólucro né ele precisa de uma proteção até chegar no momento do uso mas como é que a gente consegue fazer fazer essas embalagens de uma forma que elas sejam cada vez menos lixo né é uma frase muito batida mas eu gosto muito dela não existe jogar fora não existe isso jogar fora eu tô jogando dentro de casa o planeta é minha casa é quanto quanto que a gente consegue aplicar ingredientes ou materiais que sejam biodegradáveis que sejam né é benéficos mesmo quando acontece o descarte da maneira não ideal né então acho que isso é um primeiro ponto existe sim um lugar de educação do consumidor eu gostei muito da provocação da si porque o que a gente vê muito em estudos quando a gente vai olhar para o que as pessoas chamam de ser sustentável a gente vê os consumidores brasileiros num lugar muito básico você pergunta você tem ações sustentáveis tenho o que que você faz eu economizo água né é sustentável é mas a gente precisa dar mais repertório a gente precisa ampliar o menu das pessoas né tudo bem eu economizo água eu separo lixo eu escolho as marcas que eu vou comprar no supermercado pela origem ou pelo tipo de material que elas têm na embalagem só que tudo isso demanda repertório e aí tem um lugar de educação que também leva muito tempo para ser construído e tem um ponto aí para mim que ele é crucial as pessoas hoje um pouco mais gostei que a Tânia trouxe né a diferença lá do que a gente tinha no passado hoje um pouco mais as pessoas têm consciência de que é importante ter movimentos neste lugar mas ainda há uma desconexão entre tá mas tá lá na Amazônia que que isso tem a ver comigo que moro aqui em São Paulo como é que isso impacta a minha vida né e cada vez mais as marcas têm trazido discurso mas ainda precisa fazer mais a gente em Ecos vem falando já algum tempo né somos todos uma natureza só então o que acontece a gente viu acontecer com os nossos olhos agora o vulcão lá em Tonga que mudou as cores do céu do Rio de Janeiro então não importa se tá acontecendo do outro lado do mundo é impacta se tem mais CO2 na atmosfera tem mais mais CO2 dentro do meu pulmão automaticamente e esse nível de consciência que a gente precisa despertar no consumidor né precisa ficar claro para o consumidor que o que acontece na Amazônia ou em Tonga afeta a vida de quem mora aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou numa cidade do interior faz toda a diferença e por por último tem um desafio também para as empresas que é a modernização das suas cadeias para que elas possam reutilizar materiais e nem só a coleta da economia circular é o único caminho né não só a minha coleta própria a gente na Natura tem uma iniciativa lançamos há pouco tempo o caiaque oceano que é um produto da linha caiaque que usa em sua embalagem e produto plástico coletado dos oceanos em parceria com organizações que fazem esse tipo de trabalho então tudo bem às vezes eu não tenho ali a melhor melhor estrutura de logística reversa mas onde eu posso atuar para coletar o equivalente ou mais daquele plástico que eu coloquei na cadeia como é que eu tiro mais plástico do que eu coloco como é que eu tiro mais resíduo da cadeia do que eu coloco não necessariamente eu preciso coletar exatamente o mesmo resíduo mas desde que essa conta ela seja positiva tá valendo já tô fazendo eu tô deixando algo melhor do que eu encontrei quando eu cheguei e para mim esse é o pensamento de impacto positivo muito bom pessoal é super interessante essa conversa o tempo voou eu a gente extrapolou o tempo estipulado aí para a plateia tem muita gente ainda conectando conectado vindo mas eu vou tentar respeitar aqui esses minutinhos a gente extrapolou mas eu queria agradecer muito a presença de todos vocês eu acho que o o assunto ou seja melhor do que vocês a gente não poderia ter esses parceiros aqui foi muito rico fica muito nítido muito nítido que tem assim é de todos os agentes partes dessa transformação grandíssimas intenções mas que ainda também falta muito muito para ser feito de que ainda a gente tem uma responsabilidade muito grande de acelerar esse processo de transformação é e a nossa responsabilidade tanto desde o ponto de vista de empresa produtor de serviço quanto no final das contas de educador do consumidor em relação ao uso então continuem nessa pegada falta muito ainda mas a gente chega lá é a gente então agradece eu agradeço vocês agradeço também todo mundo que esteve aqui com a gente hoje é a gente vai ter a nossa próxima live é em março provavelmente a gente deve confirmar a data daqui a pouquinho mas deve ser no início de março o assunto será que o contexto importa e uma provocação em relação ao fim do one size fits all em relação a estratégia de marca não é uma coisa que que bastante interessante e mais com o olhar de sociedade né que a gente tem agora aqui também estamos com isso eu me despeço e também agradeço mais uma vez todos vocês por ter participado foi uma honra e a gente se vê na próxima tá bom obrigada obrigada muito obrigado pessoal foi um prazer muito prazer a gente ficaria aqui horas falando muito o dia todo no mundo é vamos combinar a gente pode fazer uma época eu gosto eu gosto obrigado pessoal foi um prazer tchau 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 tchau